Se um dia o agente não separa No baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Se um dia o agente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu É seu Todinho seu É seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Mudé se Todinho seu Todinho meu Todinho minha Todinho meu Silvano Salles, o cantor apaixonado Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Termina comigo antes Vai doer, mas termina antes Silvano Salles, o cantor apaixonado Tô me sentindo carente Ou nunca mais tô ligou Bateu saudade da gente Do quarto botando terror Saudade da picada malvada Da sentada malvada Costazinha demais Saudade da sua mãe saliente Falando inocente Volta, vai, volta, vai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Com essa realidade perigosa Tu achinha que é bom demais Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Com essa realidade perigosa Tu achinha que é bom demais Tô me sentindo carente Ou nunca mais tô ligou Bateu saudade da gente Do quarto botando terror Saudade da picada malvada Da sentada malvada Costazinha demais Saudade da sua mãe saliente Falando inocente Bota, vai, bota, vai Eu gosto quando você senta Com essa realidade perigosa Com essa cara de marrenta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa realidade perigosa Tu achinha que é bom demais Contatos para shows Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Deixa outras coisas Fica depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mas me esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone De cidade vai Mas me esqueça-me Se for capaz Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Deixa outras coisas Fica depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mas me esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone De cidade vai Mas me esqueça-me Se for capaz Veja outras coisas Fica depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mas me esqueça-me Mas me esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar E postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone De cidade vai Mas me esqueça-me Se for capaz 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 Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha por que você me ligar Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E só sossegou quando me deu sofrer Nessa casa tem Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de ninguém Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri E eu perco ela e ela Se ela descobri E eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri E eu perco ela e ela Ela descobri que eu perco ela e ela E chorou na despensa, no chuveiro quente No filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de ninguém, não traiu ninguém Eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri, que eu perco ela e ela Se ela descobri, que eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri, que eu perco ela e ela Se ela descobri, que eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri, eu perco ela e ela Se ela descobri, eu perco ela e ela Silvano Salles, o cantor apaixonado Cheguei em casa, minha cerveja tava toda tomada No varão, minha toalha tava toda molhada Minha mulher não me disse nada Minha mulher não me disse nada Um vizinho curioso me falou Toda vez que eu saio, outro cara vem visitar A minha casa É o rock dentão Destruidor de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É o rock dentão Destruidor de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É o rock dentão Alô, rock dentão Cheguei em casa minha cerveja tava toda tomada No varão minha toalha tava toda molhada Minha mulher não me disse nada Minha mulher não me disse nada Um vizinho curioso me falou Toda vez que eu saio Outro cara vem visitar A minha casa É o rock dentão Destruidor de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É o rock dentão Destruidor de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É o rock dentão Aô, rock dentão É o rock dentão Aô, rock dentão É o rock dentão Sufano Salis, o cantor apaixonado É sem largada É assim Perfil atualizado Legenda de sal Larga e começa a sair É só cena de algo O estado superá Localização Localização de balotado Ensino a sós que tem alguém do lado Posta voltando pra casa E seis Pra provar o ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toque direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Do som do carro Jogando bastante Quer mostrar que esqueceu E não me esquece antes Localização de balotado Localização de balotado Ensino a sós que tem alguém do lado Posta voltando pra casa E seis Pra provar o ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toque direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Do som do carro Só toque direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu E não me esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu E não me esquece antes O que você disse? É porque eu não me esqueceu Do que eu esqueci antes E não me esquece antes E não me esquece antes